Imagens de dor de... O pior foi quando eu descobri que eles iam morrer. Segundos antes. Eu perdi um monte de serviço. Ai, que coisa chata. Eu nem sei o que eu tava fazendo da vida. Eu ia matar bicho, né? Matar gato. Cadê? Gato é mais fácil matar. Ah lá, você matou o bicho. Agora você merece morrer, amigo. Se for usar essa lógica, eu mereço morrer também. W3R99. Muito obrigado pelo follow. Seja bem-vindo na live Bruno Sistens e seus amiguinhos. Não acredito que eu cometi aquele erro. Bruno, você e eu vou torcer pra você acabando contra a OneFly. Opa, tamo junto. Vou acabar com ela. Tá, e se vier cachorro, meio da luta, eu não vou dar rollback. Só dar rollback porque eu fiz uma caca ali. Então, se vier cachorro, eu desisto de matar a OneFly e já era. Pokémon é minha bolsa, mano. Caca de glomer também pode ajudar na hora da luta, hein? Precisa aí, né? Um aperto aí, ó. Serenidade vai a zero, mas... O que importa é a vida, né? Isso. Ficou mais com a paraguinha pra ver se ela... Cresce bonita. Ah, não. O McTusk ali... Ele não tá me vendo não, né? Finge que você não tá me vendo. Bom que o agro dele tá lá no outro. Nossa, ele agrou em mim agora. Não, não... Caste. Segundo que horas normalmente você faz live. Nove horas, amigos. Depois das nove horas. Depois das nove horas é muito provável que eu esteja fazendo live. Talvez os dias... Duas sombras, como é que estão as coisas? Tranquilinha, meu. Talvez os dias que eu possa não estar em lives... Domingo, eu nunca faço live. Talvez de tarde. E Thurse. Talvez, mas eu tô fazendo um Minecraft de Thurse e tá legal. Tá vindo um pessoal diferente lá que não conhece o Don't Starve. Aí eu posso apresentar um Don't Starve. Olha só que legal. Fechou. Redondo a vida aqui. Temos fogueira. Eu tô esquecendo... Ah, esquecendo os capacetes. Também na pele de porco. Zero. Tranquilo. Simbora. Eu dei aquela hesitada ali porque... Tem gema vermelha, poderia fazer outro revive, mas... Um revive só, vai dar bom. Eu só tenho uma fogueira endotérmica. Assim. Como é que eu posso fazer pra não cometer o mesmo erro? Não. Tá, cara. Ah, é Pão Flute. Por que isso é Pão Flute? Olhei o Sassi ali e lembrei do Pão Flute. Tá cá tudo no meio. Faz cajado de gelo. Eu acho que cabe tudo no meu inventário. Mas sorte que você apareceu agora. Eu tinha pego naquela hora, né? Daí eu dei rollback. Agente do Bradesco. Eita. Agente do Bradesco tá aí. Tô devendo pro Bradesco aqui agora. Eita. Tudo bom com o senhor? Como é que o senhor tá? Obrigadão pelo follow aí, viu? As contas tá tudo em dia. Eu vou pagar, viu? Pode deixar que eu vou pagar. Bruno, você é o melhor cara que joga. Sábado que eu conheço. Tamo junto, gente. Obrigadão. Ah, eu nunca fiz aquela fogueira que eu disse que... Ah! Vai ter brincadeira comigo. Liga, não vou fazer na fogueira nenhuma, não. Ah, desisto. Esse rollback acaba com a gente. Por isso que eu vou ficar torcendo aqui, você... Aqui por você, você vai... Vai, não vai. Sim. Eu vou esperar. Eu vou deixar esses itens que não queima. Isso aqui vai comigo. Vai ficar aqui. Eu acho que eu vou usar primeiro de armadura. Só porque... Pra não pegar fogo. Essa caca vai queimar, né? Então o flut não queima. Essa caca não pode ficar aqui. Eu não vou usar isso daqui. Já pode fazer um hambatch. Vai ficar aqui. E aí... Se não queimar mais aqui, eu coloco na fogueira. Se queimar, queimou. Tentar a sorte, vai. Não tem muito o que fazer. Vai. Vai. Valeu, Tinho. Mano, isso aqui vai dar tão ruim. Aqui vai... Ah, o que eu tô fazendo na minha vida? Quer ver que vai pegar fogo aqui? Vai espalhar pra eles, vai espalhar pra ele. Super killer. Muito obrigado pelo follow. Troca thermal no chão. Pensei nisso. Aí eu fiquei com medo. Muito obrigado pelo follow. Seja bem-vindo ao live. Não sei se vocês são amiguinhos. E agora eu vou matar a Dragonfly. Fica muita porrada, hein? De armadura. Olha. Quinze de armadura. O importante é matar ela. Faz um baú ou um pacote. Não adianta. O baú pega fogo. O pacote também. Meu ouro tá aqui, ó. Duas armaduras. Dorme aí. Chapéu também não precisa, né? Pronto. Agora toma tranquilo. Aqui é o método. Tancar tudo. Tá, exagera também. Será que vai pegar fogo dali aqui? Isso não faz o livro. A flauta acha com o livro. E na marca de ciência. Tá bom, vai. Tá bom. Como é que pode queimar ali? Tão distante? Ah, eu não falo nada, não. Já que é pra dar errado. Vamos dar errado, então. Mano, salvo o ovo. O ovo... O ovo... O ovo... Tá de boa ainda. Ai. Eu não esperava que ela ia fazer isso agora. Tá. Nascou-se, né? Não, vou derrubar aqui, não. Eu disse que... Que não ia derrubar aqui, mas... É, deu errado, né? Ah, ai. Para, para. Para. Ai. Voltou. Meu Deus, calma. Todos os bichinhos vão entrar aqui. Eu tirei 10 mil delas só. Ah, deu errado, né? Não posso fazer nada. Se tivesse... Ah, não tenho o que eu possa fazer. Se eu vou aceitar a derrota mesmo. Pior que eu não tenho vida. Bonitinho. Todos os bichinhos vindo para cá. Parece que alguém achou a entrada. O molho de revive está para lá. Mano, é sério que eu pedi para trocar e não trocou? O que é que isso aqui virou um caos? Eu vou abandonar esse caos. Não vou morrer, não. Desespauna. Nossa senhora. Não consigo fazer ele dormir. Não é que eu quero fazer ele dormir. Eu só quero uma luz para ir embora daqui. Vira o polvo frito. Sim. É, morreu no moa, entendeu? Só deu tudo errado só, mas tudo bem. A gente volta mais forte depois. Está não desespawnando ainda. No início de um sonho, deu tudo errado. Não compensa dar rollback, porque se eu der rollback, não vai dar certo. Então, é mais fácil e fazer outra coisa. Só perdeu tudo o que fez. Ué, mas a vida é assim mesmo, Roussal. Você ama. Nossa vida é... A gente levanta a nossa vida em cima de um... Que é um castelinho de cartas. Um movimento em falso. Se você constrói o castelinho bom, ele não vai derrubar. Fala, meu nobre. Fala, sede. Como é que tem umas coisas, sede? O importante é sair vivo, entendeu? Eu saí vivo. Fico feliz com isso. O ovo do Talbur está vivo. Está todo mundo bem. Sobrou armadura ainda. Olha só. Sobrou armadura ainda. Um, dois, três e quatro. Ah, deu um mua, né? Boa noite e boa sorte aí. Valeu. Estou pegando o Cactus. Por que Cactus aumenta a sanidade? Olha, pressa a minha sanidade aqui. Que está zoada. Tem que assar ela. Senão, não adianta nada. A sanidade vai de péssima a perfeita em alguns segundos. Literalmente perfeito. 150. Poderia ter aproveitado para matar uma sombrinha, né? Tranquilo. E agora, já que o meu mundo foi despedaçado, nem sei o que era possível. Não sabendo que era impossível, foi lá e sou. Perdi meus objetivos. Logo vem o Dior Clops. Eu já fico feliz por não ter morrido. Por ter pensado rápido. Eu ri com respeito, tá? Eu sei. Eu sei. Eu sei, sem respeito, seu velho. Ah, dá para colocar aqui. Aqui vai estragar daqui a pouco. Ah, já sei. Eu vou focar. Eu vou focar em outras coisas. Eu quero focar... Não, carangueja não. É, Lunar está ali? Como eu perdi o foco da série, eu acho que eu vou encerrar aqui. Deixa eu ver. Deu quatro, cinco episódios só. Deixa eu encerrar aqui mesmo. Tranquilinho. Mas eu não vou encerrar porque eu fiquei triste, não. Não ligo, não. É só porque eu perdi o objetivo mesmo. Eu não sei o que eu faço agora. Então, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e até a próxima aí. Falou.